A Copasa e a Semig seguem deixando a população e empresários de Pouso Alegre na mão. Nesta sexta-feira, faltou energia no Fátima 1, deixando moradores e comércios no escuro e sem energia para funcionar. Todos os comércios sem luz nenhuma. Eles estão tentando resolver, falaram que não tem nem retorno, porque eles vão tentar puxar um padrão que pode ser que não aguente. Mercadoria perdendo, os comércios fechando. No sábado, foi a vez da água, que faltou novamente no Fátima 1. Nós estamos sem água desde as 10 horas da manhã, né? Previsão era de 30 minutos, agora já é praticamente 6 horas da noite. Não conseguimos trabalhar, ontem ficamos sem energia e hoje sem água. Outros pontos da cidade também registraram falta d'água ou problemas no abastecimento, como o Faesqueira, o Jatobá e também o Belo Itália. A gente quer lavar roupa, limpar a casa, aqui ó, 10 de ontem à noite, ó. Nada de água, mas a conta chega, né? O pousoalegre.net entrou em contato com as assessorias da Semig e da Copasa, mas até o momento não recebeu um retorno sobre as causas dos problemas registrados. E aí Obrigado.